E aí gente, jogou 11 horas da manhã, dia de Ilha do Urubu, não estamos felizes com os últimos jogos do Flamengo, mas hoje a gente tem uma notícia que pra mim é maravilhosa, que Marcela Ujo não joga. Não, hoje a escalação tá tipo top. Rodolfo volta, Geovânio já vai começar jogando de titular, Viseu, porque o Guerreiro infelizmente se machucou, mas cara, vamos ganhar o Flamengo, é vitória, cara, é vitória contra o Vitória, pelo amor de Deus. Chega de derrota, né, espantar essa má paz, essa crise. E chega de empate também, o time que mais empata na história do Brasileirão é o Flamengo. Não dá, vamos ganhar esse jogo. Me leva nesse mar de amor, vem me abraçar mais, que eu quero é mais o seu coração. Não é mole não, pra jogar no Melco tem que ter disposição. Vem esse Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É meu maior prazer, ver o brilhar, vença na terra, vença no mar. Vencer, 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 uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata ele me mata, me maltaça, me arrebata de emoção. Vem do primeiro tempo e todo jogo é a mesma coisa, todo jogo é a mesma coisa. Forneu um fast field, 10 pit goals e tomou um compadre individual de alguém. Cara, é isso. Depois que a gente voltou da parada técnica, foi mentira, foi mentira. Fiz eu perdendo o futebol, o Giovani querendo ficar dentro, dando drible dentro da área, cara, pelo amor de Deus, é uma folha do Aronjo, um estrodo que ele deu, a bola sobrou no pé do cara, fez um colasso, cara. O do jogo é a mesma coisa, o do jogo, cara. Não é possível que ele vai gerar o Giovani, o Everton, botar o Perrinho, o Benito Júnior, não é possível, porque ele vai esperar 47 minutos para mexer. Não, porra, acho que ele ainda botou o time todo para frente hoje, botou um gol só, mas o time está todo desorganizado, cara. Todo mundo empolado, parece que não treina, parece que não quer jogar, não quer. Esse time não quer jogar, não quer. Esse time desistiu do campeonato, simplesmente isso, desistiu do campeonato. Muita calma para esse segundo tempo. Seu cartão mexeu. Eu juro por Deus que eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais, vamos ganhar esse tempo. É, caralho! Cruza essa porra direito! Sempre estarei contigo, com meu manto sagrado, minha bandeira na mão, o maracá é nosso, vai começar a festa. Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Dale, 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 oh! Perdão do meu coração! Vergonha! Time sem vergonha! Eu vou chamar no cu, é, sua guerra, vai tomar no cu, é, sua guerra, vai tomar no cu. Acabou o amor, isso aqui vai virar o interno. Acabou o amor, isso aqui vai virar o interno. Acabou o amor, isso aqui vai virar o interno. Viva, Viral, Vergon! Dá de amor, amor! Viva, Viral, vai trabalhar! Bora, Ricardo. Bora, o elenco mais caro da história do Flamengo. Vão de trouxa. E é o elenco mais trouxa da história do Flamengo. Não faz pressão nos pins, aceita a derrota, não mostra quem quer ganhar. O único que estava mostrando quem quer ganhar, não jogou hoje, que era o Guerreiro, cara. 2 a 0, Flamengo, perdemos. Teve, nem aí! Nem aí! Vergonhoso, vergonhoso. Tipo, não tem um shoot a gol, cara. Eu não vi uma defesa difícil do goleiro deles. Vergonhoso, vergonhoso. Vergonhoso. É ridículo que a gente tá vendo no Flamengo. É ridículo. Não tem, não tem um jogador de saldo. Não tem. Não tem Diego, não tem Everton Ribeiro, Berlio. Foda-se todo mundo. Não tem um jogador de saldo. Todo mundo frouxo. Todo mundo frouxo esse tipo. Todo mundo. Porque a gente vem aqui gastar dinheiro, paga só, se faz a porra toda. Vem todos os jogos. Já tá com a porra do ingresso comprado na quarta-feira contra o Palestino. Vai ver essa merda desse time em campo que não quer ganhar. Foda-se que já tem outro time na liderança que não sei quantos pontos na frente, porra. Isso aqui é Flamengo, caralho. Desde o elenco até a diretoria. Bande frouxo. Brouxo. Aí vai vir agora a presidente falar que Zé Ricardo não vai cair. Zé Ricardo vai falar que o time jogou bem, mas que a bola não entrou. Caralho. Porra, vai tomando com os dois. Vai tomando com esse time todo do Flamengo.